Deixa de pantinho, Luciana! Eu tenho medo! Medeça! Primeira! O carro parou a primeira! Já entrou, ela é bem molinha. Pisou na embreagem, ela entra bem molinha. Tem que pisar até o final. E essa espalha? Mata não! Tenha fé! Oi! Vem lá não! Vem, menina! 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 Vem memoriais! Vem, menina! Formada impactada e vardı. Normada, cúl, menina! Cosmão, minina! Vem, menina! Vem, masos e lá. Óbria! Vamos lá. Vamos lá.